Muito bem, na madrugada desta sexta-feira a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou o aborto no país até a décima semana de gravidez. Foram 131 votos a favor, 117 contra e 6 abstenções. Com isso, o texto segue agora para o Senado. A data da sessão na casa está indefinida, mas a nova votação ocorrerá ainda neste mês. Conservadores, acampados de fronte ao Congresso Nacional, chamaram os parlamentares de assassinos. Por outro lado, movimentos feministas e outras denominações de extrema esquerda, também no local, comemoraram a aprovação da medida. Atualmente, a Argentina permite o aborto apenas em caso de estupro e de risco de vida da mãe. O projeto foi enviado ao Congresso pelo presidente Alberto Fernandes. E o Partido Comunista da China anunciou hoje a suspensão temporária, portanto... Mas vamos... Dessa nota a gente vai fazer depois, Ana. E eu quero, então, a sua opinião dessa decisão aí do Parlamento argentino. Bom, é um assunto delicado, né, Marcelo? Mas eu acho que esse assunto... A gente vive nos Estados Unidos desde 1974, quando o aborto foi legalizado pela então Suprema Corte Americana. Acho que talvez num dos maiores casos de ativismo judicial, a Suprema Corte que usou ali uma interpretação da 14ª emenda e deu uma esticada ali bem ativista na 14ª emenda da Constituição Americana para, então, legalizar o aborto nos Estados Unidos. A gente sabe que existe esse movimento aqui no Brasil do STF querendo legislar em relação ao aborto. E esse é mais um tema que a gente tem que ficar muito atento, a sociedade tem que estar em cima, porque se existe ou existirá alguma mudança em relação ao aborto, ela tem que ser feita através das casas legislativas representantes do povo. Agora a sua opinião, José Maria Trindade. É, e aí no caso da Argentina foi através exatamente do legislativo. Eu acho isso um tema cruel demais para ser decidido num clima como está na Argentina e como estamos aqui no Brasil também, na Argentina muito mais, né, diante de uma grande dificuldade aí da pandemia. Então não há uma atenção, não há um debate público, e isso é se aproveitar do momento de fragilidade da própria sociedade. Além disso, a Argentina passa por uma dificuldade econômica e até de credibilidade internacional muito profunda. Então este não é um momento próprio para discutir um tema de tamanha polêmica. Sobre mudanças aqui no Brasil, a Constituição Brasileira é um compêndio, né, ela é grande demais, um tratado inclusive de intenções. Ela tenta quase obrigar as pessoas a serem felizes, né, para se ter uma ideia. É o direito à escola plena, à saúde plena e vários direitos que ainda não foram colocados em prática, porque não há como, não é tão simples assim. Tinha até um juros, o limite de juros em 12% colocado lá para o Fernando Gaspariá. A Constituição americana, ela é muito pequena e como é difícil mudar a Constituição, é que se permite que a Suprema Corte lá faça a reinterpretação da própria Constituição. E agora aqui no Brasil pegaram essa ideia, porque a Constituição Brasileira pegou exatamente a ideia ali, a ideia central da Corte Suprema americana para o Supremo Tribunal Federal aqui. E aí reinterpreta uma Constituição que ela é muito lógica, muito óbvia e até redundante. E foi o Supremo Tribunal Federal que instituiu aqui no Brasil, não foi o Congresso. O aborto anencefalo, né, que é um caso que já está confirmado no Supremo, não foi o Congresso. Também o caso de estupro foi definido e a outra possibilidade é risco para a mãe ou para o feto. Então são as possibilidades do chamado aborto legal, que até hoje é questionado juridicamente aqui, exatamente porque não passou pelo Congresso Nacional. Acho que na Argentina é o lado correto mesmo, o Congresso Nacional só questionou o momento. Não é um momento para se lidar com a pauta de tamanha repercussão e que exigiria um debate mais profundo. E a sua opinião, Fiuza? Marcelo, eu acho que existe, além disso tudo já foi falado, existe uma enorme hipocrisia em torno desse assunto. Porque várias gerações dos anos 60 em diante conviveram, só que não falam isso no debate, mas conviveram com o aborto como um recurso, um recurso aceitável, uma cultura, né? Um recurso aceitável pela menina, pela jovem, quando engravida, descuida, engravida e acha que não tem condições de criar, ou financeiras, ou muitas vezes não está na idade. Então se disseminou esse recurso. Nós vivemos isso, nós vimos isto, o aborto como um recurso, usado de forma disseminada. O que evidentemente é uma distorção, evidentemente é uma violência. Mas é fato que esse recurso foi banalizado. Gerações, muitas gerações aí presentes, e talvez as presentes estejam mais esclarecidas, mas anteriores, usaram esse recurso porque isso é cultural, foi banalizado. Você vai numa clínica que é ilegal, que é clandestina, no começo da gravidez, tira, interrompe a gravidez, porque você não está na hora de ter filho. Quem há de negar que isso virou uma cultura comum, disseminada e não defensável, um desvio? Aí o que você faz? Na hora de corrigir esse desvio, de trazer... E eu conheci mulheres, meninas, amigas, que apesar dessa cultura, sempre tiveram um rigor muito grande em relação a isso, que nunca cogitaram com facilidade essa ideia de se engravidar, aborta. Mas no momento de você realmente ser pedagógico, de você mostrar... É uma violência, mesmo as que foram afetadas por essa banalização do assunto, eu nunca vi nenhuma garota, nenhuma moça, menina, fazer um aborto numa boa. É um trauma, é difícil, é violento, ainda mais por ser clandestino. Mas na hora de levar a diretriz que algumas seguiram para todas, do rigor, do cuidado, de não ser uma carta na manga, aí vira industrialização de polêmica. Infelizmente é isso que tem que ser dito, de um lado, de outro. E o que a gente está vendo na Argentina, na minha opinião, não estou lá para ver, mas eu estou vendo à distância o que é aquele governo, um governo populista, demagógico, o rei do lockdown, que virou campeão também de óbitos, esse triste título, porque é um país destroçado, está sendo destroçado institucionalmente por essa demagogia, e isso é claro que nesse ponto chegou ao aborto. E estão fazendo uma demagogia que se diz de esquerda, etc., e como já dissemos aqui, sem a devida solenidade e cerimônia que esse assunto requer. E aí